Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa jornada de cura interior, de autoconhecimento, de busca por um reequilíbrio de quem nós somos, de dentro para fora, entendendo as nossas questões, entendendo o nosso ser, entendendo até as leis da vida. E para isso eu tenho usado esse deck maravilhoso, a Lei do Positivismo, todos os dias eu retiro a carta do dia anterior e sorteio uma carta nova. Já está pouquinho, hein, gente? Daqui a pouco deve ter o quê? Umas 15 cartas aqui, talvez. Mais 15 dias de jornada. Se você está chegando aqui depois, né, que essa jornada já está caminhando aí, você pode começar do ponto que quiser, lá do início, tem uma playlist aqui no canal somente para isso. Então, todos os vídeos vão ficar aqui, não importa o momento que você chegou, é só começar e se trabalhar, tá bom? Hoje a carta vai falar, eu deixo ir os pensamentos limitantes que estão me segurando. Olha que interessante, né? Ela, a autora é curda, então ela traz sempre muitas características aqui do Kurdistão. Então, provavelmente são algumas construções, aqui algum traje típico, né? Então, eu sempre falo que para nós termos o poder da nossa mente de criarmos algo na nossa vida, nós precisamos de um processo, geralmente terapêutico, de identificação das nossas crenças. Nós não somos aquilo que achamos que somos. Há um iceberg, né? Nós somos um iceberg, uma pontinha de nós é consciente, o resto é inconsciente. E aí, o que acontece? Esse inconsciente é pesadão. Ele carrega ali um monte de questões do passado, de vidas passadas, de traumas, de concepções, de aprendizados, de crenças, de valores, que se não forem reconhecidos, né? Quando são negativos, quando eles nos seguram para trás, se eles não forem reconhecidos e trabalhados, eles vão continuar orientando a nossa vida. Não é a pontinha que está para fora que vai fazer esse trabalho. É o pesadão lá embaixo que vai carregando a nossa vida. Quando nós analisamos a vida, analisamos os outros, nós estamos analisando através dessas lentes que são criadas a partir também do inconsciente. Então, às vezes, até o risco de uma distorção cognitiva, de você entender as coisas de uma forma completamente distorcida. porque tudo que se esconde por trás da superfície do teu pensamento ou do teu sentimento está guiando as tuas percepções para um lado diferente da realidade. Então, tem coisas que são inegáveis. Já reparo, hoje em dia isso é muito comum, muito claro. Tem coisas que são inegáveis, a verdade está ali, é óbvio o que está acontecendo. E a pessoa distorce, a pessoa cria toda uma narrativa para encobrir aquele fato. Às vezes é intencional e às vezes não. Às vezes a pessoa realmente acredita naquilo ali. Então, o que é mal passa a ser bom e o que é bom passa a ser mal. O que é virtude e valor passa a ser diminuído em prol de algo que não é virtude, que não é valor e passa a ser glorificado. Então, essas distorções que acontecem hoje em dia necessitam da nossa atenção plena, da nossa percepção, do nosso raciocínio, do nosso discernimento. Em relação ao nosso progresso na vida, a expansão da nossa consciência, a expansão como seres humanos encarnados também, dentro das nossas profissões, financeiramente, nos relacionamentos, os nossos pensamentos nos puxam para trás. E essa carta vem sugerindo que nós deixemos esses pensamentos ir, nos liberemos deles. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer que os temos, né? Vamos ver qual é a prática que ela sugere aqui? É um trabalho do plano mental. Então, ela sugere um quartzo azul ou uma calcedônia azul. E o que ela fala? Quando nós mergulhamos fundo nos nossos pensamentos, conscientes e subconscientes, descobrimos quais nos fortalecem e quais nos impedem. Podemos sentir falta de poder ou empoderamento, observando conscientemente e estando com o pensamento e vendo como essas ilusões nos fazem sofrer. Você sente que está sendo contido por pensamentos infundidos, não, infundidos, com conceitos autolimitantes e programação baseada no medo? Talvez você já tenha ouvido uma ou mais vezes que não pode, não deveria ou não vai fazer algo que seu coração mais puro queria e realmente acreditava que você faria e poderia. Esta carta está lhe dizendo para recuperar seu poder. Não deixe que sua mente tagarela, cheia de dúvidas e uma falsa sensação de separação, o impeça. Em vez disso, avance para o seu poder máximo. Agora é hora de liberar e transformar esses pensamentos para capacitar e energizar a sua verdadeira essência. Que interessante, né? Ela coloca como uma força de buscar o que se quer, mas ainda assim, buscar o que se quer necessita o discernimento, a consciência e a sabedoria para saber querer. Então, eu acredito que a base de libertação do ser humano, de felicidade do ser humano, é o autoconhecimento e é também a busca pela sabedoria. Através da filosofia, através da religiosidade, a busca da sabedoria é aquele diferencial que vai fazer você saber quando usar a força e quando recolher a sua força. Assim como é na natureza. Tem o verão, tem o inverno, tem a primavera, tem o outono. Então, tem gradações de força que são utilizadas no seu tempo certo. E quando nós nos conhecemos, conhecemos o nosso objetivo e temos a sabedoria para usar a força na medida certa, no momento certo, nós nos tornamos sábios. Nós somos mestres da nossa vida. Porque ter a força, só pela força, eu tirar a minha crença limitante e não ter a sabedoria é como um carro sem freio. Entende? Então, além de trabalhar a crença limitante, eu tenho que trabalhar o meu conhecimento das leis da vida, eu tenho que ampliar a minha sabedoria, a minha maturidade, para que eu saiba usar a minha força na direção certa, da forma certa. E assim, extrair o máximo da vida. Entende? É a minha opinião, tá? Sujeita a muitos erros e enganos. Um ritual, ela sugere um ritual de deixar ir. Repita esse ritual da forma que você sentir, como se os pensamentos estivessem vindo, surgindo e se tornando padrões. Sentado em uma posição confortável, respire fundo algumas vezes para se conectar internamente. Pergunte a si mesmo quais pensamentos o estão incomodando e você está pronto para liberá-los. Escreva seus pensamentos. Eles podem diferir em natureza, tamanho e frequência. Quando aqueles pensamentos que querem surgir neste momento aparecerem no pedaço de papel, respire fundo algumas vezes e a cada expiração veja-os saindo de você. Pegue o papel e queime-o em algum lugar seguro. Mantenha a intenção de deixar o fogo transformar os pensamentos. Depois, expire longamente e sinta a leveza. E aí ela fala dos símbolos que estão nesta carta, né? A cobra representando o renascimento, a águia representando a liberdade, montanhas e templos curtos, nosso caminho espiritual, templo interior e conexão com as nossas terras ancestrais. Então, é interessante esse ritual que ela sugere aqui de escrever aquilo que vem como um pensamento que te limita, principalmente os pensamentos que nos diminuem. Eu prefiro colocar assim. Então, se eu tenho um pensamento que me diminui, eu entendo que aquilo ali tem um fundo errado, porque nada pode nos diminuir. Nada pode nos tirar do nosso valor. E aí eu vou perceber. Ah, eu não faço isso porque eu não consigo. Eu não faço isso porque eu não sou apto. Eu não faço isso porque eu não estou pronto. Aí você vai pegar todas essas frases e vai entender por que você está falando isso. Algum evento, alguma pessoa, alguma situação reforçou essa ideia no teu passado? Se houve algum evento, pessoa, situação que te limitou, que te deu essa certeza, é hora de você limpar isso. De você falar, eu não sou a mesma pessoa, a situação não é a mesma pessoa. E ontem eu li uma frase, num atendimento, né? Eu lido o livrinho de oráculo e uma frase falava o seguinte, o passado não é o presente. É uma coisa tão boba e simples, mas que a gente precisa tatuar na testa. Porque a gente acha que o passado vai ficar se repetindo indefinidamente. O passado não é o presente. O que aconteceu no passado não vai necessariamente acontecer no presente. Quando você muda, o teu caminho muda, o tempo é outro, a situação é outra, as pessoas envolvidas são outras. Então, é importante você fazer essa busca dentro de si para perceber onde começaram, até onde você pode, né? Porque às vezes começou em vidas passadas. Onde começaram esses pensamentos de autolimitação, de diminuição. E aí você vai trabalhar isso. Sim, e vai fazer uma outra lista mostrando para você mesmo. Aqui eu consegui, aqui eu fui vitorioso, aqui eu me dei bem, aqui eu fiz coisa certa. Você entende? As tuas qualidades, as tuas virtudes, os teus valores, quando você teve força, quando você teve coragem, quando você foi firme nos seus valores e virtudes. E aí sim, você vai pesar muito bem isso tudo e vai perceber que você é um ser dotado de força, de coragem, de capacidades, de virtudes que podem e devem ser utilizadas na vida, né? Para conseguir avançar, crescer, expandir em todos os setores. Tá bom? Então, essa é a cartinha de hoje, a mensagem de hoje. Um ótimo trabalho para todos nós. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.